Glória a Deus Damos glória a Vosso nome Glória a Deus Vossos dons agradecemos Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Deus dos altos, Deus Pai da terra Todos nós Senhor nosso Jesus Cristo Glória a Deus Sua origem e tudo Pai Glória a Deus O nome dos Cordeiros Santo, glória a Deus Faça as culpas Perdoai Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Glória a Deus Deus dos altos céus Pai da terra A todos nós Vós que está junto O Pai Glória a Deus Com o nosso intercessor Glória a Deus Acolhei nossos pedidos Glória a Deus Atendê-nos Atendê-nos Do que é amor Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Glória a Deus Deus dos altos céus Pai da terra A todos nós Tu há somente Sua origem e o Santo Glória a Deus O Altíssimo Senhor Glória a Deus Com o Espírito Divino Glória a Deus Sinta o Espírito Glória a Deus Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Deus dos altos céus Pai da terra A todos nós